Se hoje a vez foi me dada, eu canto a primeira vez Vou tentar ser agradável, fazer o que ninguém fez Tô obrigado a Inácio, a chave em todos vocês Empresaria camponês, plateia linda e honesta Quem quiser ouvir cultura, não aproveita a hora esta Deus toma conta da noite, tu vamos cantar na festa Eu canto coisa que presta, cada presença é presente Quem escuta poesia igual ao poeta sente Vou encher essa barragem de poesia e de repente Lindo as varas da mente, da terra, do universo No chão de pão de açúcar, quando repente converso Viro o açúcar do pão pra botar no pão do verso Não faço verso a verso na noite da cantoria De coração eu abraço toda essa freguesia Pão de açúcar é mais doce, por noite de poesia A noite é de alegria, o povo se reuniu De humildade e coragem, minha alma se vestiu O maior show de contigo é que o povo da minha vida Sei que a plateia surgiu, gente de longe e de perto Eu vou tentar ser um gênio e de quando em quando eu acerto E onde tem a mão de Deus não tem como não dar certo Eu de coração aberto vou fazer minha homenagem Passei por cima da ponte que pra lupar na passagem Pra derrubar o improviso, já me lavar na pade Tenho com força e coragem, lutando de fronte a vida Já que eu fui convocado, eu vou jogar a partida E tentando ser um craque no belo jogo da vida Na descida ou na subida, eu sou um atleta forte Tendo Deus como meu guia, tendo a fé como um suporte Pra não dar chance ou azar, nem esperar o azar Eu sou um poeta forte, hoje o meu nome decola Em Cata teve uma copa, a ONU que rodou a bola E a que rola é improviso no gramado da viola Meu pensamento derrubou, da terra pra rua além Pra Inácio e a família, essa galera é do trem A ONU da chave é bonita, canto bonito também O povo dizendo amém, eu vim enfeitar o mar Inácio abriu as portas pra o pessoal entrar E eu abro meu coração e minha boca pra cantar Pois deixa o tempo passar, que a noite Deus abençoa Minha pessoa tá pronta e atento qualquer pessoa E quem gosta de cantoria, só vai na cultura boa A mão de Deus abençoa e a noite o melhor me espero É a chave toda a plateia e o nosso prefeito lero Eu vim trazer alegria e o melhor do povo eu quero Como tu é da sincero, essa é minha profissão Bebeu de pão de açúcar, eu olho pra chave João E tento cará pra todos, de todo meu coração Caros é o meu irmão e minha plateia de luz Tem pão de açúcar doce, a dupla de Santa Cruz Me sinto em Jerusalém, do jeitinho de Jesus Eu vou me buscar de luz, na cantoria eu me afino E aqui no bar de Inácio, homem, mulher e menino E como é gostoso cantar, pra cá de irmão não é Eu com a platéria combino, com amor, com emoção Tem lero, chave, Inácio e nosso João do Sertão E hoje no bar de Inácio, eu beijo meu coração Eu vejo o amigo, o irmão, que eu escuto a santa zilha Se me consiga o prefeito e eu peço a santa sessina Que é pra mim, agrada, chave, cantar pra sua família Eu vou bater em Brasília e eu falo de visigodo Vou ser levando dinheiro e eu puxando de rodo Aqui é pra todo mundo e no face é pro mundo todo Piso no chão que tem rodo, eu ando do peito estreito Eu sei cantar pra o país, pra o operário e prefeito Com a ajuda é do povo, com nossos jovens terapôs De lado esquerdo e direito, vem que a arte perpetua A dupla briga no chão e do céu tá brilhando a lua E a matéria mostrando da minha arqueação Nossa luta é comigo, canta a flor da primavera Canta o palácio no rio, canta o pobre na tabela O vento sombra no rosto e o verso vai agarrar Você mostrando que é fera, sempre acesa de caneta Pode falar em Tancredo e falar em Fusileta Que aqui tem mais improviso que em qualquer canto do planeta Você cantar a lua de briga, pela potência do briga Do lado tá Galo Silva, do outro tá Joselito A plateia é a harmonia, o nosso trabalho é negro Eu no povo acredito, tem homem, mulher, menina No celular me filmando, tem álcool que me ilumina E eu vou botar mais luz na cultura, a moda que me ilumina Homem, mulher e menina, tem rapaz e tem soror Tem no prefeito de frente, tem amigui e leitor E a viola toca a alma no artista cantar Quero encantar com amor pra toda rapaziada O peixinho já chegou e já caiu onça pitada Hoje à noite eu vou com tudo, mas cheguei aqui cenada Que galera abençoada, que gosta de cantoria A nossa viola toca, a nossa cabeça cria Que é pra fazer uma noite de paz e de alegria Marcou-se a hora de um dia e eu com cantinho argentino Eu vi cantar no recanto, melhor que tenho no Brasil E hoje à noite eu conheci e o meu amigo bebeu Pois vou quem é da Camil e a galera junto abraça Tem cachaça, tem cheveja, tem churrasco, tem fumaça Pra quem gosta é tudo que presta, pois tem feia a noite Junto o sertão se abraça, um amigo, um companheiro E eu não posso esquecer, é fichal do mosquiteiro É ele que me ilumina, o bueta violê Ao lado do meu parceiro, minha viola tocando Faço muitos emusagens na mão de Deus segurando Pra festa, eu saio no nível que o povo tá lá guardando Eu não sou de tá brigando, mas empurro o girinho onça Eu toco selo em leão, eu tiro o leite de onça Para poder agradar meu amigo Zé Bedonça Eu não sou pessoa sonça, na cadeira eu tinha jeito Do pensamento eu viajo, prenda a viola no peito Para cantar pra Inácio, pra vocês e no fim Do lado esquerdo e direito, quem um amigo nos trouxe Vou dizer que a poesia ainda não acabou-se Dentro de pão e açúcar, meu improviso é mais doce Improvisamente doce, pra cantar com o companheiro Meu pensamento eu viajo, meu verso é muito ligeiro Pra galera da cantiga e para achar o mosquiteiro Pra amigo e companheiro, hoje abraçar não dispenso Eu durei, é pra quem pensa, muito ligeiro eu penso E eu não posso esquecer, hoje tá a canção do reço Deus me ajuda e eu penso, do jeito que o povo quer Boto Deus no coração e digo tudo que eu souber Pra ver se a bandida limpa no menino e morrer Pra o que der e vier, eu vou abraçar quem vem A plateia aplaudindo, os anjos desejam amém O baileu tá mais comprido do que a linha do trem Deus permite eu cantar bem, pra conquistar a pessoa O adulto, a criança, a mocinha e a coroa Que é o boto, o balão dos versos, mas a bonita saúl A grata toda pessoa, no começo mesmo e fim Para mim tá tudo bom, pro povo nada tá ruim E vocês quem vão me dizer, como é que eu faço enfim Deus não deixa eu cantar ruim, bota um verso no cimento É tudo bem improviso, não tem um verso aprendido Quem é pra junto, o sertão, não vou parar a rede Quero cantar, ser um lindo, a outra plateia anda De frente tem a plateia e uma casa de varanda E da terra até o céu, hoje eu faço a propaganda Se Deus quiser hoje chove em baixinho e em pé de serra E Rússia com a Ucrânia vai acabar toda guerra E o amor de Jesus vai reinar por toda terra Deus quer vendar capa a terra Mas em todo lugar, o rico fica mais rico E o pobre pode irritar Eu só sou se Deus quiser e só vivo se Deus quiser Se Deus quiser vou casar com uma linda morena Fazer cantoria boa e cantar que vale a pena E o meu amigo que viu acerta na perna E toda faixa é terrena e é culpa do vizinho Você arruma a mulher que tá vivendo sozinho E eu compro um carro novo que o que eu tenho tá bem velhinho Se Deus quiser no caminho de dia em doido eu sou forte O meu pai chega a cem anos sem se encontrar com uma morte E João do Sertão ganha no carro barulho da sorte E o meu pai chega a cem anos sem se encontrar com uma linda mais E o que eu tenho tá bem velhinho E o meu pai chega a cem anos sem se conhecer Rico e patrocina o meu problema Se Deus quiser ganho fama Abulado do meu mano E vendo disco de ouro Eu ainda cristiano E consigo ter mais fama Que Zezé e Luciano Se Deus quiser esse ano Troco o progresso pra frente Melhor o da diabetes Que eu tô com um corpo doente Porque acaba com uma guerra Que a guerra é o salvador de frente Se Deus quiser o valente Se torna um homem gentil Pega uma bíblia sagrada Quem usava um fuzil E Deus fará um milagre Pra melhorar o Brasil Quando o céu foi de anil Deus querendo o meu braçado Foi jogando água na terra Com a pobre plata arrasada E pra rico não sofreu mais Comprando ar salvado Deus querendo o meu mano Com o carro Com o pneu Evangelho Tudo diz verdade E se tivermos a Deus Até mesmo o som se apaga Se for permissão de Deus Se Deus querermos a Deus Se Deus querermos a Deus Pode mudar tudo isso O homem que é vagabundo Se Deus querermos a Deus Se Deus quiser o amor O maior e o menor Preguiçoso vai pra luta Pra comer do seu suor E quem é ruim fica bom Pro mundo fica melhor Aquele que é pior Aquele que é pior Aquele que é pior Não faz uma coisa à toa Deus querendo um carro É minha O outro vai perdoa E hoje é a cantoria Deus querendo um carro Deus querendo uma estrada Em hipótese Em hipótese e roguério Em vila que tem império Mocinha que é afamada Luz e vão com uma coitada Oliveira e Fenelon Eu sou o metabombe E você não canta Melhor não pensar assim Quem é tranto e eu rojão Eu sei cantar o Japão E as coisas de bebê Você canta com o tiquinho E tem mulher largada Pedro jogando piada E fazendo raiva caçom Eu sou um poeta Eu vou me voar E você não canta Sou poeta Me estudo Sou um fã Me encantador Igual meta Serra Você Igual Câmara Gastudo Quando eu começo Com tudo Acabo Meu camarada Entre a cruz E a espada Me coloco Com meu nome Eu sou um poeta Amor E você Não canta Amor Você é muito abraçado Pra cantar de improviso Tem loucura E o juízo Não fala nem o passado Não só sabe Canta Rosado E o caboclo Da enxada Falar de chuva Apesar de do trovão Que nem seu som Eu sou um poeta Com o homem Você não Amor Você fala de São Maria Há muito tempo passado Do sanção Que foi afamado E matou de noite E dia Falo da Virgem Maria Chamada De imaculada Você só vale Um moçada Eu sou o filé Eu sou um poeta Bombe Você não Canta Se canta É meu companheiro Que eu tenho Carreiro escudo Eu pitudo Canto um pouco De tudo E meu pensamento Eu sei falar Do ronceiro Do homem Da rock É nada Você canta A moça Assanhada E na boca Bota Batom Eu sou um poeta Bombe Você não A minha voz É bonita E a sua voz É tão feia E eu me perco Na cadeia E todo mundo Parque é linda A sua roupa É que chita Minha roupa É importada Usa a boca Amarada E você Perfume Da vó Eu sou um poeta Bombe Você não Canta Com cultura Do juízo Eu sou Bombe Então Canto Na campiga Eu me garanto Cantando Que for Pra ciência Na guerra Do improviso A minha mão É pesada Com medo Meu camarada Já tá ficando Parrom Eu sou um poeta Bombe Você não Vai Na cultura Popular Eu sempre Acreditou em você É melhor No meu cachê E você Encontrou O bazar E se for Pra namorar Dejo A mulher Empuxada Já deixei Engravidada A filha De agra Menor Eu sou um poeta Bombe Já tá virando Meu tom Eu sou um poeta Bombe E você Não Olha Eu canto Morão O coqueiro Da Bahia Quando eu volto A vela Eu sou um fera Do padrão O poema E a canção Entro em qualquer Doada Já esse Meu camarada É quando Canta Perde o tom Eu sou um poeta Bombe E você Não Canta Nada Na prática Na teoria Eu sou cantador Valente Meio do palmo E muita Rebe Que a minha Cabeça Cria Na firma Da cantoria Minha Indústria Fada Pode anotar Camarada Carro Silva Bombe Eu sou um poeta Bombe E você Não Não Meu rap É um tesouro Em qualquer Lugar Do mundo Sou um poeta Profundo Como a garganta De ouro Se tratando Pra não Moro Eu amo Mulher Donada E deixei Apaixonada Filha de Mil Fofó Eu sou um poeta Bombe Se você Você Eu sou um poeta Eu sou um poeta É geado Com o tom Que Deus me deu Igual Algum É Eu sou um poeta Eu sou um poeta Eu sou um poeta De presente De presente De presente Me viu um amigo meu Pediu que eu dissesse assim Que Deus é tão bom pra mim E pelo dom que eu nem me deu Pra me falar de museu De mar e de continente Que a não ser concorrente Tem quem diga Que eu sou um poesia É geado Que Deus me deu De presente Por causa da poesia Eu canto Cato uma hora Sou febre Sem ter demora Eu vivo De cantoria Eu agradeço A Maria Que Deus Por fazer Repete Sem estaria Doente Com saúde Estou com Moesia É o dom Que Deus me deu De presente A cultura Não me atrasa Trago a viola Na mão Pra falar Do meu sermão E do sol Que vivo A barra rosa E o bom Da minha casa Tem o sabor De repente Agradeço A minha gente Que aprova O nosso som Poesia É o dom Que Deus me deu E presente Minha arte Perpetua Que Deus Me presente Poesia É o meu show Canto No sítio E na rua É mais bela Que a lua Mais que o sol Ele é quente Mais que estrela Não sente Mais doce Do que bom Poesia É o dom Que Deus me deu De trazer Poesia Eu sinto Deus me ajudando Nesse dom Todo momento De tanto Dá cinco cento Com você Me acompanhando Que eu Passa a vida Cantando Pra roceiro O presidente Pra bebedor De aguardente Pra prostituta Poesia Poesia É o dom Que Deus me deu De trazer Eu amo a literatura Deus ofereceu Pra mim Canto No início Fim Sou a fera Da cultura Canto O céu Que tem altura Oceano E continente Deixo O povo Contente Meu verso Poesia É o dom Que Deus me deu De trazer Eu ando De muita fora Com uma viola No peito Meu sei Cantava Prefeito Pra senhor E pra senhora O rapaz Que namora O velho Que tomava A gente Criança E adolescente Menino Que quer Poesia É o dom Que Deus me deu De trazer Eu ando Carlos Silva O meu mato Ganhou esse nome Também Pra cantar Cartão No trem E martelo O mar Ferrado Canta O morão Voltado Preta Velha E pare Vicente Meu verso É mais atraente Que produto Da avô Poesia É o dom Que Deus me deu De trazer Eu vivo É de cantoria Para ganhar O meu pão Eu sei cantar O sermão Você fala Da água fria Na noite De poesia Eu sou mais um Concorrente Quando eu canto O povo Sente Que eu só canto Em alto Sul Poesia É o dom Que Deus me deu De trazer Eu ganhei A poesia Desde uma época Passada Eu cantei Até madrugada Levei tanta Alegria Cantei No Rio Na Bahia Já cantei Pra presidente Pra rico E pra benitente Comédia Eu tirei Batom Poesia É o dom Que Deus me deu Que Deus me deu Eu ando Todo o Brasil Com a poesia Cantando Eu sinto Deus me ajudando Canto Céu Eu sei cantar Eu sei cantar Pra bebê O que é um amigo Da gente Que na Paraíba Quinta e a pele Ficou marrom De fumes E é o dom Que Deus me deu De trazer Cantei É a minha meta Assim eu sou Toda hora Graças a Nossa Senhora E a Deus Que me fez poeta O que falta Deus completa Tem o mundo Em minha mente Eu não penso De fé Ele sem medo Minha e sem tom Poesia É o dom Que Deus me deu Me presente E o que é um amigo Que Deus me deu Que Deus me fez Me viu Me viu Sem boatos Eu quero dizer Assim Que ele falou Pra mim Que ele é Um filho De patos Cidade Aonde Os donatos Tinha uma Programação Hoje Paulo e seu irmão Programam O que eu não Programo Paraíba Eu me amo Impresso De coração É patos Pinha Ribeira Que eu me criei No passado Que eu trabalhei No roçado Na incha Da vida inteira Vem da terra Do Teixeira E essa Nossa tradição E longe Do meu torrão Eu fico triste E reclamo Paraíba Eu me amo E lhe preso De coração Matos A sua cidade Gosta De Santa Luzia Teres ideia E alegria E gosta De solidade Teixeira A propriedade Que ele traz Muita emoção João Pessoa É um torrão Diz ele Seu avô Eu amo Paraíba Eu me amo E lhe preso De coração Recordo Da mocidade Das moças Que eu namorei De tantos beijos Que eu dei De contada Solidade De tanto Sentei saudade O flamou Meu coração E sentindo Recordação Pois toda noite Eu me aclamo Paraíba Eu me amo E lhe preso De coração Do tempo Que foi pequeno Meu lhe lembra Dos seus pais Dos irmãos Gostou demais E Patos É seu terreno Viveu um momento Pleno Lá naquela Região Hoje Sou regolação E dizia Dou em balsamo Pai Eu me amo E preso De coração De coração Eu me amo 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 De menino Acabou pro nordestino Que eu amava A poesia E se eu vou Numa cantoria Leio o meu Tago de chão Não choro Feito chorão Mas por dentro Eu me reclamo Paraíba Eu me amo Eu me prezo De coração Paraíba Paraíba Terra minha Foi Bibi Quem me falou E ele aqui chegou Lembrando de Terezinha Pato Cidade Vizinha Ele ama Esse torrão Diz Eu deito no colchão E por essa cidade Eu chamo Paraíba Eu me amo De todo meu coração Foi Bibi O meu companheiro Falou para os cantadores Que ninguém merda Os valorores Do seu terreno primeiro Me lembra Pinto Do Budeiro Na viola Um campeão Valditeira Diz outro irmão Que é a saudade Pra o santo O Paraíba Eu me amo De todo meu coração Bibi O falou Para a gente Que patos Amando E mais Do tempo Que era rapaz Namorou Adolescente Mulher muito inteligente Beijou E pegou Na mão Amassou Com uma noção E hoje Só no copo Eu não O Paraíba Eu me amo De prezo De coração Mulher Você foi embora Eu deixei de ser feliz Eu estou sendo infeliz E vou viver toda hora Meu mundo ficou por fora Na forma de um vulcão Por fora foi um vulcão E nos olhos um rio de pranto Mulher eu chorei tanto Depois da separação Mulher eu chorei tanto Mulher eu chorei tanto Mulher eu chorei tanto Mulher eu chorei tanto Depois da separação Mulher eu chorei tanto Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Você se foi e não vem E eu sentei o meu bem Vou viver embriagado Tô esperando Tô esperando deitar E passando a mão No colchão E de tanta depressão Se vou suportar Não garanto Mulher eu chorei tanto Depois da separação Minha cama tem espinho Por que você foi embora E eu chorando até agora Já falei pra meu vizinho Que eu fiquei aqui sozinho E você foi por de cardão Tá tão amargo meu pão Que eu vou pra mesa E não choro Mulher eu chorei tanto Depois da separação Eu vivi muito contente Mas você bateu a porta Minha esperança está morta Meu coração tá doente Tenho inteira na mente Na alma e no coração E de tanta solidão Que eu vou aguentar Não garanto Mulher eu chorei tanto Depois da separação Por isso é que é o Beto Cana Por que você foi embora Com outro você demora Sete dias da semana E ao talego da banana E de Guajó do sertão Que depois da traição Já vi que o rio de planta Mulher eu chorei tanto Depois da separação Eu vivi muito contente A minha dor é doída E ninguém consegue estar Ela não vai mais voltar Pra curar a minha vida Sem ter fome de comida Não quero mais refeição Deito na cama ou no chão E assim que deito levanto Mulher eu chorei tanto Depois da separação Eu vivi muito contente Vai desligar E aí No passado eu fui o rei Já que você me deixou Meu mundo se acabou E bebê pinga é minha lei O emprego eu já deixei Tô vivendo no balcão Eu estou feito um pestão É doente de quebrando É eu choretando Depois da separação Queria ser seu marido E você ser minha esposa Você virou bariposa Com seu coração bandido Eu estou desiludido E com tanta desilusão O senhor tenta dar minha atenção No mesmo momento espanto Mulher eu chorei tanto Depois da separação Eu fui o rei no palácio Mas você me apagou Meu mundo se acabou E a tristeza é meu prefácio E o rei no palácio E o rei no palácio E o rei no palácio Pode ser o rei no palácio Depois da separação O rei no palácio E 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 o rei no palácio Adorecei de saudade Quando perde seu carinho E o rei no palácio E o rei no palácio E o rei no palácio Você se foi em um dia E eu choro a toda hora E do jeito que eu tô agora E se voltasse eu queria O que a gente fazia Faz ela com o ricardão E por não ter solução Tô bebendo por enquanto Mulher eu chorei tanto Depois da separação Já falou pra eu ouvir Ucrânia está arrasada A Rússia muito pesada Na força de Vladimir Zelensky está a cair Mas tem tanque e canhão Antes o vice-paião Dos fatos que improvisam A Rússia e a Ucrânia precisam Da cultura do Zelensky A Rússia está precisando De um porta-cantonia A Ucrânia é da buizinha Que por lá está faltando Pra quem diabo está brindando Onde o sangue dói no chão Por líderes sem coração Que o amor não prioriza O seu plan não precisa Da cultura do Zelensky Hoje os Estados Unidos E toda força da OTAN Como da Ucrânia é fã Todos tomaram partidos Generais revoluídos Comodando o pilotão Eu acho melhor a canção Coisa que as pessoas visam Rússia e Ucrânia precisam Então tá curado o sertão Onde o senhor E a energia é pesada Onde o Senhor A guerra é pesada Por mar está imocente Onde morre muita gente A briga é tão desgraçada É melhor uma vaquejada, multival no boi no chão A fogueira é de Sanjão, mas eles não analisam Moço e Lucran não precisam da cultura do setor O melhor é a vaquejada, o forró, a cantoria Bumba meu boi todo dia, ouvi uma cavalgada A guerra é tão desgraçada, acho ser coisa do cão Se escuta a explosão, assim que os soldados pisam Rússia e Ucrânia precisam da cultura do setor Por lá se pensa em matar, que a Rússia é muito valente A Ucrânia bota quente e faz o mundo se abalar Eles não pensam em cantar essa nossa tradição Vá de cubopim na mão, mas eles têm analisa Moço e Lucran não precisam da cultura do setor É bom que a cultura saia ou eles venham pra cá Vá de feitos sabiá, onde a paz é a nossa praia E a justiça diária fazendo apuração No fim a condenação, depois que eles atualizam Usa e Ucrânia precisam da cultura do setor O setor que eu fui criado tem festa, tem vaquejada Tem a forró da latada pra quem tá apaixonado Mas lá é termantelado com o sangue lavando o chão Ou cabras, peixas do chão, nem cantam nem improvisam O setor que eu fui criado não precisam da cultura do setor Nossa cultura é de paz, onde o vaticanador Canta poema de amor e fala dos animais Ucrânia é guerra demais, Rússia é essa tradição E a bomba do avião, os que mandam não avisam Rússia e Ucrânia precisam da cultura do setor Cultura é do meu lugar, nosso sertão é assim Não existe nada ruim, tem forró pra se dançar Na Rússia querem brigar e na Ucrânia é leitão Onde o sangue lava o chão, há outros soldados pisam Rússia e Ucrânia precisam da cultura do setor Do forró do pé de serra, do poeta cantador Do poeta embolador, que canta muito e não erra No canta onde tem guerra, tem tanta devastação Tem morte e destruição E só tristeza se visam Rússia e Ucrânia precisam da cultura do setor Sertão que tem cantadora, tem festa, tem vaquejada Tem moça muito amivada que dança, chega no fim Sertão que tem cantadora, tem festa, tem vaquejada Tem moça muito amivada que dança, chega no fim Da flor Lá fute é um ditador que tem um mau coração Na Ucrânia, cidadão, os pobres não indenizam Rússia e Ucrânia precisam da cultura do setor Com uma viola no braço precisa de um poeta E bolador tem a meta cantando e mandando abraço Na guerra não tem espaço, um ao outro dá perdão Crente não faz oração e nem os padres catequizam Rússia e Ucrânia precisam da cultura do setor Nosso cerco tem inferno, tem cantador e viola Da cidade a fazendola Mas na Ucrânia é inferno Vai vir a canhão moderno que mata sem precisão E os que manobram o canhão Batiram, mas não avisam Rússia e Ucrânia precisam da cultura do setor Do forró do pé de serra Que tem no nosso local Cultura do carnaval E o poeta que não erra Mas a Ucrânia em guerra só tem a coisa do cão Tem a rasa quarteirão E até os prédios deslizam Rússia e Ucrânia precisam da cultura do setor Entre casado e solteiro Casado é quem tem no trono Tem a família do lá Como a mulher dorme solteiro Só dorme solteiro Só dorme solteiro Só dorme solteiro De um calcedor Tem casado e abandono Pela mulher é largado Ela quer e ele não pode É dar conta do recado E o solteiro é tão bom Amar irmão do casado Viva infeliz um casado Com um amor no coração Tem os filhos que ele ama E quando a mulher faz união E o solteiro vive só Dorme babando o forrão Mas solteiro Mas solteiro Um cidadão Para a festa Se dá bem Namora uma Ou duas E até faz um neném E chega e não vai dar Satisfação a ninguém Casado é quem vive bem Casado é quem vive bem Com a família o ano inteiro Tem os filhos que ele abraça Tem a mulher que dá cheiro Mas a vida sem futuro É a vida do solteiro O solteiro o tempo inteiro Namora e fica em paz Tem tanta mulher casada Tem tanta mulher casada Tem tanta mulher casada Vou lhe dizer, meu rapaz Quem quer bem O solteiro Mãe encasta E passa a vida sem ninguém Solteiro é quem se dá bem Namora Paula e Luzia Não precisa fazer feira Pra ela namoraria Com essas redes sociais Casar-se é uma cobalhinha O casado todo dia É feliz e otimista Solteiro pede cachaça Fica escutando um artista E só vê uma mulher nua Quando olha uma revista Mas o solteiro é artista Uma mulher fica unido E a mulher do casado De estar com dor de ouvido Isso só é um pontinho Pra não dormir do marido O casado é mais querido Por a família é amado É bem que está onde chega Pelo povo respeitado E o caçoteiro Vivo e triste Que ele é doido Eu me amarelo Melhor do que ser casado Solteiro ganha o perfume Já me casei Já me casei Mas a nega Ela tinha um mau costume Nessas redes sociais Me matando de ciúme Pelo emocionista Noas pernas pernas Cosado é sem me É costume Do sertão Para a maré Pois vai casar Na igreja Pisa deus na Santa Sé E o solteiro é perdido Mesa de camarote Sacado não tem o fé É que ele não tem um chocador Eu não moro em cantoria, em vaquejado e forró Que eu não sou tuberculoso pra comer num prato Casado vive em seu corpo, a família que eu entendi Ele é tranquilo em casa, pois não inveja ninguém E o solteiro é cão, sem dor, sem ser dor, não me apelido O solteiro vai além, que beija a mulher querida O casado é traindo, que trai a mulher traída E com essas redes sociais não tem sossego na vida O casado não se intimida, a vida feliz que passa O solteiro vive sozinho, vem do boi na praça Nasce rosa e morre cedo, e tanto bebe em cachaça O solteiro ama a praça, o casado pega irmão E o cabro aqui é casado sai às cinco da manhã E quando ele sai chega na casa o perilão Eu tô casado, sou fã, no recanto do país Sou igual a Zé Mendonça, tô caçado, aqui tô feliz Sou tempo, perdoa doença, procurando merda e desliz Mas cada um é feliz quando escolhe o roteiro Casado é compromissado, vive assim o tempo inteiro Vamos aplaudir o casado e vamos aplaudir os roteiros Amigo Júnior Badoque, que é velho pra cantoria Eu canto pra ouvir outubro e o povo na sintonia Hoje em pão de açúcar vou a nossa poesia A noite é de alegria, deito a viola no peito Nesse ambiente bonito, meu cantor não sou aceito Deito de pão de açúcar e eu deixo meu nome Aqui esteve o prefeito, cantei algumas canções Esse outubro e manuel que tem mais de dois mil milhões E eu canto bagatando através dos corações A cor de nossos baiões, povo da terra vizinha Chau chegou por nos seus filhos, a esposa, a rainha E eu vou cantar pra esse povo, essa galera do Rio Como eu prometi que vim, eu vim cantar o meu rito Carlos Silva é o meu mano e o meu nome é José Lito E o meu verso sai da terra e percorre todo infinito Em amor, ó, tem santo grito, poeta e esperito Sou um artista do povo, cantando pra nossa gente O derramba, improviso pra quem adora a rainha Quem tá de lado e de frente tá admirando o dom Tem a viola no peito e tem uma caixa de som O improviso é beleza, o povo bom e eu sou bom Eu quero abusar meu dono que o povo dá cobertura Eu vou em música de luz, cantando na rua escura Eu mostro pra Deus e no mundo que a nossa árvore é boa É a minha literatura, o povo ama e não tinta Eu resito em Santa Cruz, eu canto em Taguarininga E o meu rap é mais quente do que a dose de pinta No chão de Taguarininga e eu dou um rabo maior Quero te cantar pra os amigos e pra nós o irmão do serrão O operário da larga e porta-voz do baio de volta Amigo, não entendi não, quando entender eu canto Cantei pra mulher bonita, pra homem que é quase santo E o que o povo pediu eu vou cantar outro tanto Eu na arte me garanto na hora da poesia Mil e quatrocentas pessoas que estão na sintomia Estão ouvindo o que é bom na roda da poesia Hoje vai ter cantoria direto no seu canal E eu tô aqui pra cantar, gravando o pessoal E o povo vai conhecer, é bem que fenomenal Para animar seu canal, o seu povo inteligente Eu vou forçar a cabeça e ligar o motor da mente E quem gosta de você também vai gostar da gente João é amigo contente, que admira o trovador Teve poema bonita e teve canção de amor Aos seus fãs vai um abraço do poeta cantador O povo que tem valor e que a mão de Deus abençoa E o nosso irmão do sertão canta com a sua pessoa Tem um cabelo bonito e tem uma alma O poeta canta em toa e eu digo com emoção Amigo pode filmar daqui até o cabão Que eu canto com a voz da alma, da mente e do coração Mostra aí pra seu povo a árvore que eu combino Que é pra mostrar o servão como mulher e menina E mostra para seus amigos cultura de Nordeste A cultura que eu combino e o povo vai ver depois É tudo feito na hora que o repetista compõe A cantorinha é agora e o comentário é depois Pelo do que Deus compõe que a gente se agilanta A mente procura um verso para passar na garganta A cultura é coisa de Deus e é isso que a gente não Nosso chão foi quem veio pedir pra gente E dizer assim tantas dores eu senti Eu não conto as vezes que perdi Mas batalho assim por ser valente E na perda eu fiquei consciente Mas mostrei que eu sou muito caprichoso Muitas vezes chamado de teimoso Mas lutei e venci de fronteira Com as dores e perda dessa vida Que se aprende a ser forte e corajoso Já sofri e não abenço a ninguém Trabalhando na luta o tempo inteiro O meu bolso não tinha um só dinheiro E eu não podia ir além Hoje em dia na vida eu vivo bem Com os amigos sou muito generoso Com a família do lar sou caprichoso Vou manter a família muito unida Com as dores e perdas dessa vida E aprenda a ser forte e corajoso Tempo Deus enfrentei a vida dura Mas também já passei por muitas dores Eu perdi mas não sou dos perdedores Comecei a lutar com as gravura Vi família descer pra sepultura E aí eu não fiquei tão negoso Eu deixei minha hora de repouso Pra lutar e vencer em toda vida Com as dores e perda dessa vida Se aprenda a ser forte e corajoso Eu recordo o passado até agora Que eu lutava bastante no passado Eu recordo a enxada e o roçado Que eu sofria do jeito nunca agora Mas Deus me mostrou Foi uma melhora Que Deus é um pai tão poderoso Mas por nada eu vivo orgulhoso Eu divido a água e a comida Com as dores e perdas dessa vida Se aprenda a ser forte e corajoso Muitas vezes só tinha no almoço Preparei pra arranjar minha janta Minha luta na vida já foi tanta Mas eu nunca fiquei no alvoroço Muitas vezes fui ao fundo do poço Não fiquei no lugar que é danoso E no topo agora fiz um pouso E não tô nem pensando na descida Com as dores e perda dessa vida Que se aprenda a ser forte e corajoso Foi sofrendo a dor, a agonia E dando a luta no pesado E recordando demais do meu passado A lição que eu sigo hoje no dia Do meu peito sentindo alegria E agradeço a Deus que é doeroso Eu duvido eu ficar um orgulhoso Sou humildo no lavo na avenida Com as dores e perdas dessa vida Que se aprenda a ser forte e corajoso Comecei a vender o avestruz E depois se vender o mosquiteiro Consegui ganhar o meu dinheiro Batecendo entre espada e cruz Mas eu muito confio em Jesus Nessa vida nunca fui um demoso Agradeço a Deus Pai o poderoso A Jesus e a virgem concebida Com as dores e perda dessa vida Que se aprenda a ser forte e corajoso Nós vamos cantar pra junho Juno da pizzaria Zé Dutas é um amigo que está em sintonia E o garotinho Felipe que gosta de pomizinho É os que tem simpatia É um cidadão de bem E ele sombra o nome dele E Felipe é quem vai além E Pedro negou a Cristo E Juno não nega ninguém Felipe quer ser de bem Quem gosta do nosso nome Juno quem é meu amigo Esse é o cabra bom E eu faço o verso Cantando pra voar Liberação Aqui tudo que está bom Está num clima de paz É este o padre Inácio Quem tem moça e rapaz Dentro de pão de açúcar O canto é doce demais Vou cantar pra zé do gás Minha cabeça divina Vem daí pra sua irmã Sua mãe ou a rainha Fora da gás de chão Que ele tem gás de cozinha Felipe que a gente minha E todo pessoal me adora Eles são do mesmo jeito Tanto dentro ou então fora E Juno com pizzaria Mandando a pizza na hora O senhor ou a senhora Amor senhor ou a coroa Você que quer uma pizza Você que quer uma pizza E eu digo a sua pessoa Vou me ligar para Juno Que a sua massa é boa Petiscaria Petiscaria na hora Que isso vem de petisco O nome é bem parecido De errar eu corro risco Mas lá tem muito mais carne Que água no São Francisco Petiscaria 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 Eu me arrisco Que a gente pira comigo Pois pode chamar o povo E convida a galera amiga Que é pra você Tomar uma E botar carne na barriga Abraço a platéria amiga Que veio Por vir repente E nasce o quanto quiser Eu retorno novamente Que eu gostei de seu local E gostei da sua gente E esse homem de frente Que tá de mão e cruzada Tá sentada ali na mesa Entendeu cerveja gelada E outubro e camarada O homem trabalhador Hoje eu canto pra ele Cada poema de amor Seu pessoal é bem-vindo A festa do Canadá Porque onde te falou Trabalha sempre esse o corpo Pra ele eu canto bonito Depressa e não fico roubo Porque o meu nome Cresceu tanto Que a fome aumentou Eu canto até ficar roubo Aonde tem gente boa Eu gosto do pessoal Viva conquista a pessoa E aquele que é do mal Só vive na vida toda Gostei da sua pessoa E ninguém mede os seus valores Tá mostrando cantoria Pra todos seus seguidores Mostra pra Deus Eu não sei o que é do mal A arte dos cantadores Aqui nós temos valores Por essa terra eu nasci Esse rapaz do YouTube Hoje a noite eu conheci Outras músicas no outro canto Mas cantoria é aqui Tua questão caririnha Desse povo brasileiro Esse trabalho é pesado É tudo um big improviso E eu já fiz tanto esforço E já cansei no fluízo Eu vim cantar improviso E fazer boa propaganda Por aqui se tem um baile Casa com varanda E onde se ama Eu repito E o meu improviso Anda Tem a casa com varanda Que fica na linda frente A festa tá animada E é bonito o ambiente Todo tágio de terra Eu vou cantando Rebente Pra esse povo inteligente Meu repente se destina Porque sou mais um canário Da cultura nordestina E o meu verso está minando Igual a água na mina Quando eu não sei Deus Que a cantoria é no sítio Que fica perto da rua Sou empregado da arte Sou namorado da lua Pra Maria Capucho Hoje improvise eu fiz Júnior é sobrinho dela Olhar o bar a gente diz Quem vai no bar de Maria Volta pra casa feliz Júnior é meu amigo Diz da noite da burguesia Que eu li é sobrinho de pau E sobrinho de dona Maria E a família Capucho Dá valor a lua Tem uma petiscaria Júnior é um amigo da gente E Maria Capucho, verde, muita água ardente Também vem todas as coisas que deixa o homem contente Eu não sou padre nem mente, pois a barragem calora Qualquer dia eu vou no bar, onde sua pia mora Tomava um louco, acabou, pra dar adeus e vamos embora Júnior, quem a gente adora, trabalhar é seu desejo Quem vai no Papi Maria, vai ter abraço e ter beijo Vai beber cerveja fria e comer algum caramejo Eu que sou um sertanejo, ou Júnior, vou me falar Eu no bar da sua tia, vou beber e namorar Que esse mercado é pequeno, dá pra Deus me redoar Júnior veio para falar e o vivo manda carum Ele bebendo cerveja, bebendo coca e pitum E quando tem um tempinho no bar de Capucho E Maria Capucho é bonito, amém Tem moça na moradeira, tirando os que aguardem Pode até ser pecado, mas isso anima a gente Júnior que está presente, é bom que fique aí E Maria Capucho, ele vai que é bem ali E tem de aproveitar, enquanto não vem a mim O Júnior, eu diga a mim, que você tem garantia Me diga onde está a pau, quem é irmão de Maria Porque o pau não está presente na noite, na glândula Repleto de alegria, cada um é meu chegado O rapaz do Rio YouTube filmando aqui do meu lado E quem vê a cantoria é o meu sincero obrigado O Júnior quer preparado, um amigo fã e freguês Acerte a cantoria, bigadá também, mês Marcando a hora da festa pra mim cantar pra vocês Uma seca no sertão, quem não sobe a eterna luz O norte até é esquecido por governo e por Jesus Fica ruim pra todo mundo, só não para os ouro-luz Depois que segue os paus, tem a nossa faixa e merenda Que quando o céu entra em greve, que não chove nem serena O gado tumba com sede e o dono chora com pena De noite o que serena, mas de dia tem verão O empregado sofrendo perde o gado, seu patrão E a seca passa a faca na barriga do sertão Se cair água no chão, fica ruim pra não roxer Na cacimba não tem água, só tem lamba no barril O dono do carro pipa começa a ganhar dinheiro É o maior desespero, não tem mais leite a turina O carão fica calado, a cigarrão se afina Vê se o fantasma dá fome na região norte-aquina Quando não chove é ruína e é tanta fome que eu vejo A vaca encurta o leite e não dá para fazer queijo E a miséria toma conta do meu povo, o sertão ganhou Sem ter leite, paraqueijo e sem ter nem pele e bom nome E quem comia três vezes e somente uma vez come E tirando bolsa a família o povo morre de fome O sertão fica sem nome, tanto tome e churricado Na cacimba não tem água, não tem milho no roçalado E a miséria toma conta do sertão que eu fui criado Caveira pra todo lado e a gente fica a peda A vaca cambaleando sem poder se alimentar E o bezerro também morre sem ter leite pra mamar Vê se o vaqueiro chorar que o pranto molha o gimão O gado toma de fome na cancela do patrão De verde soa a velóis, mas não perda pra razão O empregado e o patrão chorando sem confiança O gado se acabando não tem nem pele e ervança E todo dia o sol passa e queimando a nossa esperança No YouTube também, no Facebook assistindo Eu ainda tô seguindo, tocando e cantando bem Os anjos dizendo amém, eu gostei da parceria A noite de cantoria onde eu cantei embalado E povo, muito obrigada, adeus até outro dia E povo, muito obrigada, adeus até outro dia Pois de Maria Pristina o rapaz tá se lembrando O amor tá aumentando, o amor é a sua rotina Gosto daquela menina, aquela é a sua alegria Vou pra sua companhia, pera, fica animado E povo, muito obrigada, adeus até outro dia E povo, muito obrigada, adeus até outro dia A pessoa tem valor, a pessoa tem valor, é a Maria Pristina Eu sei que é uma menina escutando o cantador Ela é quem tem amor e tem também simpatia Não sei se tem companhia, mas tenho me apaixonado E povo, muito obrigada, adeus até outro dia E povo, muito obrigada, adeus até outro dia Um amigo me falou e eu digo pra você E quem já faz é oito meses que ele se separou Ainda ainda se lembrou e lembra sua companhia Como ela tem alegria, mas sem ela está jogada E povo, muito obrigada, adeus até outro dia E povo, muito obrigada, adeus até outro dia Ele ainda tem lembrança, saudade no coração Queria, era um de amor que eu e tem confiança Ainda tem esperança de tê-la na moradia Namorar com alegria e dormir com ela ao lado E povo, muito obrigada, adeus até outro dia E povo, muito obrigada, adeus até outro dia Ela espera pra ciente, pois eu caro e eu sou ele Pra ela voltar pra ele, se ela é deficiente Mas em essa linha da mente Que ela tem garantia, tem paz e tem alegria E pra viver a seu lado E povo, muito obrigada, adeus até outro dia E povo, muito obrigada, adeus até outro dia Amigo já vai embora em outro dia Ele vem e é um cidadão do bem Como os filhos que ele adora Essa filha nessa obra e um filho na companhia Como Jesus e Maria Que ela tem um cidadão do bem E povo, muito obrigada, adeus até outro dia E povo, muito obrigada, adeus até outro dia Olha o cara, oh, que dá fim Olha o cara, oh, que dá fim Que eu vou cantar pra um menino Olha o cara, oh, que dá fim Olha o cara, oh, que dá fim E ele tá parado ali E meu amigo, que eu me vi Que ele está na cultura Entende-me, não me dizia Olha o cara, oh, que dá fim E povo, muito obrigada, adeus até outro dia E povo, muito obrigada, adeus até outro dia É Davi que é o netinho do meu amigo E nasce o meu, vou fazer um prefácio Cantando a um som do Pinho E Davi quem tem carinho A mamãe dá-lhe alegria O papai dá simpatia E o avô abençoado E povo, muito obrigada E adeus até outro dia E povo, muito obrigada E adeus até outro dia Guardo nesse senhor Pela ordem do bebido Mãe da menina e o menino E a mulher é sua Oh, família de valor Que ele está na cultura E eu vou com Deus na companhia Que povo abençoado Pelo amor, muito obrigada E adeus até outro dia Pelo amor, muito obrigada E adeus até outro dia